Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Gireme, bem-vindos ao Cantinho da Geo. Gente, hoje eu vou fazer um almoço aqui bem rapidinho e eu tô com vontade de comer creme de frango. Aí eu vou mostrar pra vocês como eu faço o meu creme de frango, tá? Do meu jeito, espero que vocês gostem. E se você é novo, caiu aqui de paraquedas, se inscreve, comenta, compartilha, tá gente? Dá o like de vocês que é muito importante. Me segue no Instagram, cantinho da Geo Oficial, tá? Lá eu tô em tempo real, tô mais presente, tá? Vamos na receita. Gente, pra o tempero do frango, eu tenho... Eu tenho aqui um quilo de peito de frango com osso, tá? Eu vou ter pimentão, cebola, pimenta de cheiro, tempero, colorau, tempero baiano, pimenta calabresa e orégano. Esse aqui é pra gente temperar o frango, tá? Vou ter também azeite, vinagre, alho e sal a gosto, tá? Vamos lá, aqueci minha panela. Gente, panela aquecida. Aqui eu vou colocar meu fiozinho de azeite, tá? Fiozinho de azeite. Vou acrescentar, aqui também, gente, tem manjericão fresco, tá? Então, eu vou dar uma refogadinha aqui, um de dois, no alho. Esse aqui tem três dentes de alho grande. É bem rapidinho. Então, aqui eu vou colocar, pode ser grosseiro, tá? Porque eu vou dar uma cozida no frango, pra desfiar, e eu quero caldo. Então, aqui eu vou colocar a cebola, embaçar o polvo, pimenta de cheiro, e o pimentão. E eu vou colocar meu frango. Gente, eu vou fazer o creme de frango do meu jeito, tá? Aí, qualquer coisa, vocês falam como vocês falam de fazer de vocês. Agora, eu vou acrescentar o orégano, pimenta calabresa, pepeiro baiano, e o colorau. Agora, eu vou acrescentar o vinagre, e uma pitada de sal. Mais um pouquinho. Se precisar de mais, depois eu vou acrescentar. Olha pra isso, gente, já. Aqui tá um cheirinho tão bom. Eu vou colocar a tampa, e eu vou deixar, dar só uma refogadazinha, vou dar uma mexidinha, aí eu coloco a pressão, tá? Gente, carne refogadazinha. Gente, já tem um pouco de água. Não vou colocar só um pouquinho de água, não vou colocar a tampa, a pressão. Uma dica, tá, gente? Se vocês forem fazer esse frango pra um salgado, uma coxinha, um folhado, alguma coisa assim, que você for usar o frango, e não precisar do molho, não coloca água. Só que como eu vou precisar um pouco do molho, aí eu vou acrescentar a água, tá? Vou colocar aqui uma tacinha, mais de meio um pouquinho, e eu vou colocar a tampa. Vamos deixar cozinhar. Gente, nosso frango já tá aqui a todo vapor, e eu tô refogando um arrozinho. O arrozinho, ele tem alho, cimento de cheiro, e um friozinho de azeite, tá? Minha água já tá fechando. Um arrozinho branco. 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 Bom, gente, vou desligar o fogo, esperar a pressão da panela sair, e vamos ver como é que tá o frango. Gente, vamos ver. Colocar aqui. Ficou assim. É desse jeito que eu queria mesmo. Tá molinha. Vamos ver como é que tá de sal. Tá outro. Agora eu vou tirar pra esfriar, pra esfriar. Olha, gente, ficou assim, tá quente. Agora eu vou tirar a carne dos ossinhos, e eu vou mostrar um truque a vocês, como é que vocês podem desfiar rapidinho, tá? E o caldo ficou assim também. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu gosto de fazer assim, ó. Pego, e acrescento um pouco de leite, mais ou menos, pra eu usar. Aqui eu coloquei mais ou menos um litro de leite, tá? Eu vou deixar aqui reservado, e eu mostro já a vocês. Gente, aqui, todo desfiadozinho. Como é que desfia? Vocês pegam a batedeira de vocês, e vocês vão passando, como se estivesse batendo o bolo, tá? Rapidinho desfia, vocês não perdem tempo desfiando, e ficam desfiados. Melhor do que no liquidificador, que fica, fica muito buchento. E aqui não, aqui fica bem desfiadozinho. Assim que vocês tirarem do fogo, ele quente, vocês tiram os ossinhos, e vocês vão passando, e vai desfiando, viu? Com a batedeira. E aí, vamos pra parte do molho, o creme. Deixar a panela esquentar. Aqui eu tenho, dois dentes de alho, socadinho. Eu tenho cebola, ralada, e eu tenho pimentão ralado, tá? Aqui eu tenho manteiga, manteiga não, tá gente? Margarina, perdão. Queijo ralado, sal a gosto, e farinha de trigo, sem fermento, tá gente? Sem fermento. Esse leite mel aqui, tá reservado. Tem esse aqui, eu mostrei a vocês, eu coloquei dentro, do, do caldo da carne, tá? Panela quente, eu vou colocar um fiozinho de azeite, fiozinho de azeite, aqui eu vou colocar, no alho. Gente, cuidado com a cebola, tá? A cebola, quando vocês, é, rala ela, ela fica com sabor, muito intenso. Então, cuidado, tá? Vou colocar, pimentão, se vocês quiserem colocar um pouquinho de tempero, um pouquinho de pimenta calabresa, pode colocar. Eu não vou colocar, porque, na minha carne, eu coloquei tempero baiano e pimenta calabresa, então, o molho já tá bem apimentado, tá? Senão, vai ficar muito apimentado, tem jeito que não volta. agora é a vez da manteiga. gente, por que você colocou azeite e manteiga? Porque, a manteiga, o azeite não, deixa com que a manteiga queime, tá? Mas, se quiserem colocar, o melhor, só a margarina, pode colocar, tá, gente? Só a margarina, tá? Vou dar a refugada aqui. Gente, agora eu vou colocar a minha massa, vou colocar, uma, duas, três, quatro. Se precisar de mais, eu acrescento. Vamos já, fritadinha aqui. aqui, é aquele molho com leite, e a gente vai acrescentar aqui ó vai acrescentando aos poucos e vai mexendo tá mexendo vou colocar aqui um pouquinho a gente vai acrescentando vai acrescentando vamos mexendo a gente a massa já tá assim agora eu vou acrescentar queijo ralado vou colocar aqui duas colheres tá bem generosa também a gosto tá vamos mexer vou provar sal não precisa colocar sal de frango um pouco mais molo então eu vou acrescentar mais um pouco se vocês quiserem fazer tipo escondidinha tá vocês deixam um pouquinho mais dura e vocês colocam a camada de creme o recheio queijo do jeito que vocês quiserem fazer tá gente isso aqui é um creme base e o recheio vocês colocam o que vocês quiserem tá se não quiserem colocar o caldo da carne faz só com o leite e a massa gente base pronta se vocês quiserem do jeito que tá aqui vou desligar se vocês quiserem do jeito que tá aqui vocês podem colocar uma camada do creme e o recheio eu gosto de juntar então vou mostrar vocês tá eu gosto de pegar aqui ó e juntar tudo aí é a gosto tá olha a gente ficou duro aí que eu vou fazer eu vou colocar mais um pouco naquela do meu caldo colocar aqui e agora eu vou colocar coentro é a gosto também tá tem jeito que não coloca eu gosto de colocar eu vou mexer quando tiver pronto eu vou com vocês tá ó gente o creme ficou assim tá e agora eu vou montar aqui tá minha travessa eu gosto de passar um pouquinho de manteiga tá gente vocês não gostaram e vamos passar né a massa tá bem cozinhada assim vamos acomodar e deixar vamos comer com queijo E agora a gente vai polvilhar A gente vai polvilhar com o queijo ralado Aí é a gosto também, tá, gente? E eu vou colocar um pouquinho de orégano Que também é a gosto, tá? Olha, gente Que coisa mais linda Simples, rápido, delicioso Pra fazer um lido e do lingo rapidinho Pra almoçar com a família Vocês podem fazer também Se eu não coloco queijo E nem o queijo ralado, tá? Vocês podem fazer Deixa todo montado Coloca papel filme e coloca no congelador Quando for logo cedo Vocês tiram pra descongelar Depois coloca o queijo Polvilha, queijo ralado E coloca o que quiserem Gratina, tá? Um almoço rápido Simples E delicioso Gente, agora vamos levar o forno E deixar gratinar, né? Se estiver pronto, eu mostro pra vocês, tá? Gente, almoço pronto Por aqui Hoje eu fiz mesa posta Simples Mas feita com carinho, tá? Ficou desse jeito Oi, gente Já é noite por aqui Tava editando um vídeo E vi que eu não tinha finalizado Então eu vim finalizar Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado, tá, gente? Fiquem todos com Deus Um grande beijo Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau